Nós temos que investir pesadamente em segurança pública. Não é admissível que, por exemplo, a dona Regina, que acabou de comprar o celular, está pagando a incrediário e tenha esse celular furtado, e que as pessoas voltem a ser vítimas de sequestro. Nós vamos aumentar o efetivo policial por meio de concursos e vamos valorizar as polícias por meio do aumento de salário, por meio da assistência jurídica, por meio da melhoria dos programas de saúde, por meio dos planos de carreira. Além disso, vamos investir pesadamente em tecnologia para monitorar as áreas de maior incidência de crime, para a gente melhor dispor o efetivo policial. Então, é fundamental usar tecnologia para coibir esse tipo de roubo. Vamos combater pesadamente, usando inteligência, as quadrilhas de receptação. Se a gente não atuar no receptador, nós não vamos ter êxito. Agora, tem duas questões que são fundamentais também para que a gente não fique enxugando gelo. E São Paulo tem que exercer a liderança para mudar a legislação federal. Uma é acabar com a audiência de custódia, porque o preso, ele é preso, ele é detido, e na hora seguinte ele é liberado e vai roubar de novo, ainda vai debochar do policial. E a segunda coisa é a redução da maioridade penal, para desestimular o uso de menores infratores na realização desses crimes. Então, essas duas medidas de mudança na legislação federal são fundamentais, tem que contar com a atuação do governo do Estado.